Música Meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Curitiba Podcast, o podcast que traz informação, que traz equilíbrio, que faz a gente pensar sobre saúde e hoje nós estamos com um episódio incrível, nós vamos falar sobre um tema que todo mundo quer saber que é o famoso detox, o que será que é esse tal de detox? E ó, é tão interessante que eu trouxe aqui alguém que já fez detox e que mudou a sua vida e que hoje trabalha com isso, a dona Simone, nós temos a nossa Lisiane, a nossa nutricionista que manja tudo de detox e hoje eu recebo aqui a Francine, que fez o último detox com a gente e foi a campeã, a menina mais disciplinada, que teve o melhor resultado, que merece estar aqui com a gente. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Este que vos fala, é importante me apresentar. Doutor Júlio Lucchmann, sou fitoterapeuta clínico, especialista em terapia nutricional e sempre que possível estou aqui, né, trazendo informação e trazendo gente boa para falar sobre saúde, para falar sobre equilíbrio. Sejam muito bem-vindas ao nosso Curitiba Podcast. Obrigada, obrigada. Falar sobre saúde, falar sobre detox, me parece que hoje é um assunto que está na mídia, assim, de uma forma mais intensa, né, porque antigamente a gente também se intoxicava, a gente também tinha problemas aí com alimentação, veneno, aquela coisa toda e tal, mas a gente não dava muita bola. Faltava conhecimento, faltava experiência, faltava uma série de coisas que hoje a gente já tem muito mais. De onde que surgiu essa história do detox? Pois olha, foi se percebendo que as pessoas estão ficando cada vez mais inflamadas, o intestino delas não está regulado, elas estão engordando e não conseguindo emagrecer. E aí, nessa época do ano, as pessoas fazem qualquer coisa para conseguir, né, ficar um pouquinho melhor nos looks de verão, mais curtinhos, né? Então, muitas pessoas vêm procurar o detox com esse intuito, mas acabam descobrindo tantos benefícios além disso que acabam perseverando e migrando para um estilo de vida mais saudável, né, por meio da alimentação. Então, é isso que a gente propõe. As pessoas ficam assustadas, pensando que é meio charlatanismo nosso dizer que em cinco dias a gente vai ter algum resultado. E aí, nós trouxemos a prova viva. É que assim, a gente tem que pensar o seguinte, gente, uma coisa que você tem que botar na sua cabeça de uma vez por todas, para sempre. Não é porque a nutricionista mandou, não é porque o médico mandou, é porque isso é um estilo de vida. E aqui vem a parte da neurociência para fundamentar um pouquinho isso. Todo o processo de formação de hábito leva pelo menos 90 dias para a gente começar a consolidar e leva pelo menos seis meses para a gente estabilizar. Mas isso não quer dizer que você não experimente um resultado, assim, quase que instantâneo, porque cinco dias, vamos combinar, né? Você vai pensar assim, ah, cinco dias, como? Sim, né? Simone, você mudou a sua vida? Simone é minha esposa e é quem manda lá em casa, só para vocês saberem. Simone é chefe funcional também, é da área de nutrição. E teve um período da nossa vida que foi um período muito interessante, que foi um período de grandes transformações no estilo de vida, que começou com um detox, não foi? Foi. Pessoal que já me conhece sabe um pouquinho da minha história, da história da minha família. E nós passamos por um processo de obesidade e aprendemos a nos alimentar de forma correta. E lá em 2020, quando eu fiz o meu primeiro detox, foi a virada de chave na minha vida. A partir daquele momento, você descobre a importância do alimento na sua vida. E esse alimento, ele vai nutrir o seu corpo, ele vai servir como remédio para o seu corpo. A partir dali, você não precisa se preocupar com mais nada. É só você seguir o alimento, seguir uma alimentação correta, praticar atividade física, fazer o que tem que ser feito, que a tua saúde só vai voar. Então, a partir daquele momento, muitas coisas mudaram na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa alimentação. E, como o Júlio falou, é muito importante isso se tornar um estilo de vida. Não somente fazer os três meses que nós propomos de detox, e depois, dali pra frente, você deixar isso pra trás. Não. Por isso é importante essa integração, essa vivência no grupo, com pessoas que estão seguindo o mesmo caminho, em prol do mesmo objetivo. Se você quiser ser uma águia, não ande com galinhas. Esse ditado é muito antigo. E você sabe que isso na neurociência é muito interessante, porque, se a gente for observar o meio onde a gente está, o meio influencia muito a gente. E muitas pessoas que estão fazendo detox, eu tenho certeza absoluta que devem estar reclamando pra vocês coisas como mas o meu marido não me ajuda, mas o meu filho não me ajuda. Isso pra citar as coisas mais simples, porque tem aquele povo que tá lá ainda pra espizinhar você, pra tirar sarro, pra tirar onda, lá vai os natureba, vai não sei o que. Você toma vergonha na sua cara se você não ajuda, pelo menos não atrapalha a pessoa que tá fazendo lá. O que fez, Prancine, você optar por fazer um detox? O que foi aquela virada de chave? Eu vou pra essa linha. Então, a virada de chave pra fazer o detox é que, há um pouco tempo atrás, eu conheci a nutricionista Lise, por um projeto que a gente está trilhando aí. E eu venho de um processo depressivo, no qual acabou se desenvolvendo ali no meu pós-parto, né? Por uma série de fatores, né? E quando, né? Eu sempre fui muito regrada com relação à minha alimentação. Então, eu sempre cuidei, até tava comentando com a Nutri, né? Que eu sempre cuidei do meu físico, da minha alimentação, né? Justamente pelo estilo de vida que eu tinha, que era saudável, né? Aconteceram diversas questões e eu, né? Acabei indo aí pro sobrepreso. E com essa oportunidade do detox, eu falei assim, bom, eu já me alimento bem, eu já tenho uma alimentação regrada, né? Então, por que não ajustar o que tá faltando? E foi nesse momento, né? Até que eu percebi que o quanto o meu organismo estava inflamado, no qual eu estava num nível de estresse muito alto, um nível de irritação praticamente, assim, bem depressivo, num período bem difícil, assim, de várias questões. E eu fiz o primeiro detox e foi algo, assim, transformador. Até no terceiro dia do primeiro ciclo, eu falei pra Liz, assim, Liz, me ajuda. Eu não tô conseguindo, eu preciso de algum remédio, de alguma coisa, porque eu não tô dando conta. Ela falou assim, calma, Fran, calma, porque faz parte do processo que você tá fazendo, da desinflamação do teu organismo, e tudo isso vai melhorar. E realmente, assim, foi algo, assim, transformador, já no primeiro ciclo ali dos cinco dias, né? Que eu já notei a diferença no meu sono, no meu humor, no meu organismo, na minha disposição. Então, tudo isso fez a diferença. E agora, no segundo, tipo, eu já notei uma transformação gigantesca, assim. Não só pela busca, né, do meu peso saudável, de retomar todas essas questões, mas, justamente, assim, de alimentar com respeito o meu organismo. Então, acho que isso é o principal. A gente respeitar esse corpo que a gente recebeu, né? Que ele vem pra nós saudável, e qual... A gente é responsável por aquilo que a gente coloca dentro dele. Então, a gente... Quando a gente toma consciência disso, que nós estamos no controle da nossa alimentação, que é nós que decidimos se nós vamos dar vida ou nós vamos adoecer o nosso organismo, a gente toma as rédeas e realmente faz o que tem que ser feito. Então, foi isso pra mim. A palavra respeito chegou a me dar até... Porque quando você toma uma patada dessa, você começa a olhar pra tua saúde de uma forma diferente. Eu tenho uma frase pessoal minha que diz assim, ó. Olhe pro seu alimento como um investimento. Se ele estiver te dando lucro da saúde, continue investindo. Se ele estiver te dando prejuízo, tira essa porcaria da sua vida, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Se você estivesse em uma empresa e a empresa estivesse dando prejuízo, não chega uma hora que você fala, vamos largar a mão desse troço aqui? Então, ué, com a saúde é a mesma coisa. E você sabe que tem uma coisa interessante sobre a gravidez, que hoje está sendo muito mais comum do que já foi um dia. As mulheres estão dando à luz mais tardiamente. O corpo já não consegue mais processar e estocar os nutrientes que são necessários. E a gente tem muita depressão pós-parto. Muito. E isso pode estar ligado a um processo de intoxicação, a uma alimentação errada, e pode ser só uma questão de idade. Às vezes acontece muito, né, Liz? Muito. A gente pega muito em consultório, a pessoa tem uma vida legal, regrada, e entra na depressão. Por quê? Porque a gente precisa de um acompanhamento nutricional. E é incrível. de cada dez gestantes que eu pergunto, nove não estão fazendo acompanhamento como nutricionista. Veja, entenda. Eu não estou fazendo aqui crítica à medicina, nem nada disso, porque os médicos fazem o que podem. Mas nutrição, moçada, é com nutricionista. Detox, 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 detox. O que é detox? O que significa isso? Então, é você colocar no teu corpo um monte de alimentos químicos positivos, né? Os fitoquímicos. O pessoal acha que fitoterapia, né, Júlio, é só usar os chás. Mas não. Os próprios alimentos, eles vêm da natureza, eles têm várias propriedades funcionais, inclusive fibras, que as pessoas não consomem o mínimo necessário para um bom funcionamento. E esse bom funcionamento do intestino, por exemplo, ele vai eliminando as toxinas junto. Então, a gente juntar algo que vai, promover uma limpeza no fígado, vai dar um reset ali no intestino, né, com a questão das fibras, vai melhorar a questão da pessoa ter uma mastigação mais eficiente, porque as pessoas hoje em dia estão consumindo mais as calorias de forma líquida, né? E aí elas consomem muita energia concentrada, não sentem fome. Aí você vê, por exemplo, num restaurante buffet, as mulheres no seu horário de almoço fazendo pratinhos muito pequenos, com pouquíssima comida, mas o dia todo bebericando um refrigerante, um shake, né? Um energético. Exato. Mas isso vai colocando ali corantes, aromatizantes, além dos açúcares, né? Vai deixando realmente ela saciada em termos de fome, né? Não tem fome, mas ela também não consome as fibras que precisa, os nutrientes que precisa. Isso acontece também na gestação, né? E aí acaba que o organismo vai acumulando isso na forma de toxinas, né? E, assim, essa síndrome da abstinência que aconteceu ali, né? Que a Fran comentou, é porque realmente a gente vem nessa tocada de açúcar, de lácteos, de glúten, acaba inflamando. E não que a gente precise tirar isso da nossa vida, né? Mas a gente ficar um tempo sem, a gente consegue fazer essa limpeza mais profunda e ao sentir esses benefícios, a gente percebe o quanto a gente pode realmente ter, assumir o controle, né? Da nossa alimentação, a gente tem clareza do que faz bem, o que faz mal e tudo bem, a gente vai se alimentar de uma forma social, né? Mas a gente vai entender como que o nosso organismo se comporta e vai conseguir favorecer o emagrecimento, o melhor funcionamento de tudo no organismo, né? Que interessante! Eu escutei um exemplo do doutor Dayan Sebra esses dias, falando assim, imagine que o seu metabolismo seja uma fogueira e você está colocando graveto nesse fogueiro, isso é carboidrato, graveto, 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 graveto o dia inteiro e o metabolismo está ali. Aí você resolveu colocar uma madeira um pouquinho mais grossa, chama proteína. Proteína já dá mais saciedade, já vai melhorar. Agora imagina que você colocou um rolete desse tamanho assim, que vai durar o dia inteiro, gorduras naturais. E aí a minha pergunta é para a minha chefe funcional, que comidas que a gente pode utilizar num detox e até no dia a dia, mesmo fora do processo do detox, porque aqui é um processo organizado, tem começo, meio, fim. O que a gente pode fazer no dia a dia em termos de alimentação que ajuda a gente a detoxificar? Podemos sim incluir muitos vegetais e muitas castanhas leguminosas. Tudo isso vai proporcionar saciedade e vai trazer gorduras boas aí para o nosso corpo. Quando a gente falou do detox e quando a gente fala do todo, desse processo que nós estamos oferecendo para as pessoas participarem, disponibilizando e pegando pela mão e falando vamos fazer porque realmente é bom, é válido, você precisa fazer com a gente. São cinco dias, gente, de uma alimentação regrada, onde você vai seguir uma lista de compras, uma planilha exatamente com aquelas refeições. E dentre essas refeições, a gente coloca castanhas. As castanhas, elas têm um grande potencial de gorduras boas, ômegas, gorduras que vão fazer muito bem para o nosso corpo, coisas que às vezes a gente não está acostumado a comer no dia a dia, né? Leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha. Geralmente, o nosso prato é composto de arroz, feijão e alguma proteína e algum tipo de verdura ali, das folhas verdes mais claras e a gente traz essa proposta das folhas verdes mais escuras, que são ricas em fibras e também tem muitas vitaminas, há mais do que as outras. Então, essa inclusão, Júlio, de vegetais, de castanhas e você fazer uma sopa no final onde compõe todos esses nutrientes vai te trazer saciedade e vai te trazer o melhor funcionamento do teu intestino e de todos os seus órgãos vitais. E, a partir do quinto dia, a gente volta a uma alimentação normal, mas com uma consciência diferente do que o alimento traz para você. Qual alimento é melhor para você e qual não faz tão bem. Essa percepção, todas as meninas tiveram que participaram. Por exemplo, ela sempre consumiu o leite, mas nunca descobriu que era o leite que dava a sensação de estufamento para ela. Às vezes, ela deixou de consumir o pão com glúten e porque achava que era o pão, mas na verdade é o leite. Então, essas experiências que o detox traz para a tua vida, você se descobrir, você ter essa oportunidade, ter o controle sobre você e saber o que te faz bem e o que te faz mal é muito libertador, porque você consegue decidir a sua jornada, a sua vida saudável sozinho. Isso é muito bom. Bom, palavra respeito, a palavra decisão. Percebe como a gente começa a costurar uma coxa de retalhos aqui que começam a fazer sentido? Porque no dia a dia, a gente vai conversar com o paciente, a gente diz para ele assim, olha, talvez você esteja viciado no seu café. Ah, eu não viciado, eu viciado no café? Eu paro a hora que eu quiser. Então, eu paro uma semana para você ver. Aí tem a síndrome da abstinência que a gente fala, o açúcar não vicia, o café não vicia. É mesmo? Então, tira uma semana da sua vida para ver. O leite não vicia. Então, tira aí uma semana e nada melhor do que o teste para a gente saber. Porque as pessoas, quando a gente está falando aqui de detox, tem um monte de gente que está ouvindo a gente e eles estão lá teorizando. É aquela galera que gosta de falar. É porque isso. Fiz um vídeo esses dias sobre tirar o sabonete por 20 dias para ver a reação do seu corpo. Tira por 20 dias. Samurai, tira. Acabou. As pessoas, ah, mas a periquita vai ficar fedorenta. Mas o periquita vai ficar fedorenta. Mas o não sei o que vai ficar fedorenta. Então, cala. tira 20 dias se não funcionar. Você vem aqui e desce a lenha. Você fala, essa porcaria do que esse doutor está falando não funciona. Mas testa. É só isso. Eu imagino que quando você se jogou de cabeça, você falou, vou testar, você teve coisas que foram fáceis e coisas que foram difíceis. Não foi? Sim. O que foi mais difícil para você nesse processo? O que foi mais difícil foi a quantidade mesmo de comida. porque os alimentos, os insumos em si é tudo que eu consumo diariamente, mas a quantidade. E o que mais me pegou foi a baixa energética pela falta de proteína. Pela falta não, pela quantidade de proteína. Isso foi o que mais pegou para mim. Essa adaptação de matriz metabólica de carboidrato para proteína, como é que funciona isso na nutrição? Porque não é bem, a gente pensa assim, tem caloria, tem caloria. Mas é bem assim para o corpo trabalhar. Tem um intuito nisso. Como a intenção é detoxificar, então a gente vai fazer a restrição energética junto, vai colocar bastante fitoquímico, mais restringir a caloria para promover realmente essa desinflamação. Mas existe a periodização nutricional onde a gente pode depois, na sequência, fazer outras estratégias hiperproteicas, entrar com suplementação e que vai dando diferentes estímulos para o metabolismo. Mas eu acho que assim, o mais importante dentro desse processo é que quando a gente planeja o que vai comer, a gente se alimenta. Eu gostei disso. Mas quando a gente não planeja, a gente come o que aparece. E existe uma grande diferença entre comer e alimentar. Sim. E isso fica muito claro no projeto. Olha todo mundo na cabeça junto, veja que bonitinho. Comer é você só colocar energia para dentro. Muitas vezes você só engole, às vezes nem mastiga, está engolindo, e alimentar é curtir todo esse movimento de você ficar esperando aquela refeição e ali você salivar e ali você sentir um cheiro, já produz suco gástrico, é você preparar a mesa de uma forma bonita, como a gente incentiva ali também, que isso tudo dá um estímulo diferente. Até os talos, por exemplo, da alface, porque é tudo contadinho, a gente brinca que está em um programa de aqueles sobreviventes, porque existe uma lista de compras, ela é o teu kit sobrevivência para aqueles dias, então você vai aproveitar até o talo. Literalmente. Então aquele ovinho, é um ovinho para o dia, mas é qual ovo? É o ovo orgânico da galinha criada solta, que tem colina, então é o ovo que vai te nutrir mesmo, com menos ele tem mais. Então tudo tem um propósito, a gente coloca tudo orgânico, mas enfim, naquele ovinho, então para não ficar um volume muito pequeno e a gente ficar com a mente que já está programada para comer um volume grande, a gente vai lá e corta o talinho da alface, a gente arruma a mesa, a gente vai contando com o apoio das colegas ali, e a Francine foi brilhante nesse processo, porque ela sempre estava ali postando, então realmente no final das contas, no quinto dia você percebe que até sobra idinhos daquela lista de compras e antes a gente fica naquela defensiva nossa, mas é só isso? Como assim? E aí você para para pensar que no teu dia a dia você não planeja, você vai deixando as coisas acontecerem e é isso que põe tudo a perder muitas vezes. E veja, quando a gente pensa nessa questão do comer, do se alimentar, do encher a barriga, a fome moçada é uma péssima conselheira, é uma companheira horrível, vai acompanhado da fome no mercado para você ver a quantidade de besteira que você consome e a coisa do planejamento não é só na alimentação, é na vida, é no dinheiro, é em tudo, a gente começa eu estou aqui e eu quero ir até lá, até mesmo a bioquímica do cérebro muda, porque quando eu digo eu vou na sua casa às quatro horas da tarde, você vai passar aquele dia se preparando para aquilo, você sabe que você acordou às oito horas da manhã mas às quatro horas da tarde aquela pessoa incrível vai vir na minha casa, aí você arruma a casa, aí você toma banho, aí você passa perfume, só para uma coisa que acontecia às quatro da tarde, nesse processo a gente tem a liberação de dopamina, moçada, a dopamina faz uma revolução no cérebro, pensa num troço, bom, agora dopamina em excesso faz mal, aí vai meter açúcar no jogo, já vai gerar mais problema, para você na tua história de vida detox fez uma grande diferença e você trabalha muito com a parte de alimentação funcional e a Lise falou uma coisa agora que é uma coisa que eu fiquei pensando, a gente não precisa se restringir das coisas que a gente gosta, a gente precisa controlar, não é isso? Exatamente, a gente tem que aprender a quantidade que é o suficiente para a gente, então você, quando você faz um prato, isso eu gosto de falar pelo meu estilo e que eu aprendi, você começa a colocar as quantidades no seu prato, pesar, eu depois que eu tive o acompanhamento nutricional, peso sim minha comida, então não adianta nem falar, nem ficar brava, ali demora, a gente pesa mesmo, e a partir do momento que você para e você começa a organizar a sua refeição, coloca a proteína, coloca os carboidratos, os vegetais, você olha para aquilo e você vê o alimento com outros olhos do que você fazer aquela bagunça no teu prato, colocar tudo de qualquer jeito, comer rápido, assistir no televisão e pronto, vou repetir porque tem um pouquinho mais e foi, mas o que sobrou na panela, vou dar uma raspadinha, não, esse é um grande defeito que realmente, a gente faz, eu posso dizer que eu fazia, eu gosto de dizer para todos, eu sou muito sincera com a experiência que eu tive e com tudo que eu aprendi, e a gente raspa a panela, porque você vai deixar aquela comida que está tão gostosa, por que eu vou deixar? Não, gente, você tem que aprender que o limite é o que está naquele prato para você comer, a partir do momento que você coloca aquele limite e que a borda do teu prato é o limite e o que está ali dentro bonitinho é o que você vai alimentar o seu corpo, tudo flui diferente, você controla a tua ansiedade nesse momento porque você teve que parar três minutos a mais para preparar teu prato, você se limita àquela refeição e uma frase que eu gosto de dizer, Júlio, que vale para tudo, não somente na questão de estética, o belo traz a ordem às nossas vidas. essa refeição essa refeição bonita, esse prato belo que eu estou olhando não vai trazer uma ordem para a minha vida? Não vai trazer um alimento necessário para a minha vida? Assim como o meu corpo, a partir do momento que eu considerei a hipótese de fazer uma atividade física, de realmente deixar isso acima de tudo na minha vida, alinhar a atividade física com alimentação, eu noto que o belo traz a ordem à minha vida e não somente na refeição, não somente na estética, mas numa forma geral, como um todo, financeiramente, você fazer o bem flui o bem, você fazer as coisas certas flui as coisas certas na sua vida. Em japonês se fala isso kodawari, kodawari quer dizer fazer as coisas no seu tempo, fazer as coisas com o tempo, no Japão a gente encontra muitos restaurantes que são restaurantes para três pessoas, quatro pessoas, então é você, o chefe e mais ninguém e não se pode tirar foto, não se pode filmar, por quê? Porque é o viver o espaço, se algum de vocês algum dia for para a França, vocês vão ver o saco que é você sentar na mesa e aí o cara fala assim, agora vem a entrada número um, agora vem a número dois, aí você fala, cara, três horas na mesa, a gente precisa aprender a curtir alimentação, a gente precisa aprender a degustar o processo da fabricação, não é você sentar em cinco segundos e se entupir de comida, cara, quando que o povo vai entender que alimentação também tem função social, também tem função familiar, também tem função cultural, quantos de vocês já tiveram grandes discussões ou mudanças até de estratégia de vida sentado numa mesa? Sim. Entende? então não é só comer para encher a barriga, comer é muito mais do que isso, a gente come significado também, né? Questões mentais e questões culturais de família que ajudam e que são complicadas nessas horas, porque você entrou, família entrou junto com você ou não? Não. Como que foi para você lá em casa? Então, até estava comentando com a Lizy, né? O pessoal, né, da minha casa, no caso da minha mãe e meu esposo, daí meu filhinho tem três aninhos, né? Eles me apoiam, né? Ok, tudo bem, mas eles não se restringem ao que eles estão comendo, né? Então, eles continuam vida normal, vida que segue, né? Porém, eu consigo, né, hoje, sabendo que eu preciso ter respeito pelo meu corpo, com o que eu vou estar ingerindo, sentar diante de uma mesa com um monte de comida, né? Um monte de guloseimas, ou até num restaurante, porque durante o processo do detox, eu preciso me alimentar num restaurante, então, escolher aquilo que eu vou comer. Então, essa questão, aí que entra a questão mental, né? Que você, tendo foco à direção que você quer chegar, você consegue olhar para todos esses alimentos, para tudo que está ali proposto, e você decidir o que você vai comer. Porque o fato de estar exposto a você, não significa que você tenha obrigatoriedade de comer aquilo, né? Então, basta cada um ter a consciência, a autoconsciência do que aquilo traz de benefício ou prejuízo, né? Para estar ingerindo. Mas a sua mãe vai fazer o próximo detox, né? O próximo, ela falou que vai. na verdade, muitas pessoas, né? Colegas e familiares se inspiraram porque viram o resultado, né? Então, várias pessoas me perguntando, né? Sobre o processo, enfim, e isso é muito bacana, né? Porque impacta positivamente as pessoas, né? O melhor exemplo do mundo é aquele que você puxa à frente e as pessoas começam a se perguntar, o que essa moça está fazendo, hein? Onde que ela anda bebendo? Que fonte que ela anda bebendo. Isso faz uma diferença muito grande. O que é ou como é que funciona o detox no organismo, Liz? Pois então, essa questão, né? Da pessoa planejar, dela ter bastante fitoquímico, bastante nutrientes, isso faz o organismo dela ter completamente outro estímulo e aí ela vai conseguir eliminar várias toxinas e a partir de então o seu organismo vai funcionar como ele foi programado para ser, né? Então realmente também é importante frisar que não são cinco dias, que são três meses e que isso pode ser feito e deve ser feito várias vezes, vários meses, várias sequências, né? Walter Longo, quando desenvolveu o protocolo ao qual eu me inspirei para desenvolver esse projeto, ele criou como se fosse um projeto para longevidade, justamente olhando os japoneses, outras culturas que realmente fazem restrição energética, porém consomem muito alimento, só que são tubérculos ao invés de farináceos, são legumes nas mais variadas cores, frutas, enfim, e com isso eles conseguem viver mais, melhor, satisfeitos, felizes, né? e é isso que a gente está propondo, né? Que a gente rompa um pouco com esse ambiente obesogênico ao qual estamos inseridos, né? E que a gente crie essa comunidade aí para se inspirar, para ter pessoas como a Francine e diversas outras que estão ali colocando, né? Que tem dificuldade sim, porque a gente vende uma cultura diferente, mas que é perfeitamente possível a gente seguir isso como um estilo de vida e não que a gente vá só comer perfeitamente, mas sim a gente vai entender o que que o nosso organismo precisa, né? E quando a gente puder a gente vai estar fazendo todo esse processo novamente. Isso que a Liz está falando é uma coisa muito interessante, quando a gente vai pensar do ponto de vista técnico, só a mudança para uma alimentação que contém mais fibras e menos elementos que são tóxicos para o organismo, só isso, é assim, é uma mudança assim, é pequenininha, já faz uma diferença grande, só para vocês terem uma ideia, o nosso fígado produz a bile, a bile vai ajudar a gente a fazer a emulsificação das gorduras lá no nosso intestino, vai ajudar a gente por exemplo a captar as vitaminas que são lipossolúveis, vitamina K, vitamina A, vitamina E, a própria vitamina D, só que essa bile ela é recaptada pelo organismo várias vezes e se você tem um processo de detoxificação, essa bile está contaminada e o seu corpo vai absorver isso de novo e de novo e de novo, aí eu vou lá e faço o que? Coloco um pouquinho de sequestrante, chama fibra, só isso, você colocou um pouquinho mais de fibra, o que a fibra faz? Pega essa bile, sequestra, leva embora, essa toxina que saiu ali do fígado vai embora, acabou, tchau, essa bile vai ter que ser renovada, ela é feita em parte de colesterol, já equilibra o colesterol, equilibra a absorção de vitaminas, veja, é uma mudança pequena, mas muito significativa e isso que a Liz está falando sobre a questão da obesidade é uma coisa que hoje as pessoas estão tendo um cuidado para falar porque parece que quando você vai falar de obesidade você está agredindo as pessoas e não é isso, a gente está falando de uma condição de saúde e infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas tentarem normalizar a ideia da obesidade como se isso fosse normal, sim, infelizmente é um processo que está acontecendo hoje, daí você querer se aceitar do jeito que você é, mas por que você tem que se aceitar em um padrão que não é saudável, em um padrão que não está de acordo para o seu corpo, porque como que uma pessoa obesa vai conseguir sentar no chão para brincar com o filho, como que ela vai conseguir aproveitar esse momento único que ela tem com o filho, por exemplo, subir uma escada andar até o mercado pequenas coisas do dia a dia quando eu assisti também um seriado da condição dos japoneses que eu achei interessante eles não tem mesas e cadeiras então até até a idade a velhice deles eles sentam no chão e todos os armários são no chão então o fato do agachamento de você se agachar até o senhorzinho de 70 anos de 80 anos se agacha e para pegar alguma coisa para sentar e vai vai tentar fazer isso com a nossa população hoje não consegue agachou travou não levanta mais então é uma condição de vida que a gente precisa começar a transformar e a partir do momento que você transforma você vê os benefícios que isso vão que isso vai trazer para você e quando a Fran falou da questão de de tomar uma decisão de fazer a escolha dela ela fez a escolha e todos nós podemos fazer as nossas escolhas e somos responsáveis pelas escolhas que fazemos o tempo é o mesmo para todos você vai dizer que você não tem tempo de preparar o teu prato de comida você vai dizer que você não tem tempo de no mercado comprar as frutas e as verduras necessárias você vai dizer eu sei que você vai dizer ah Simone você tem tempo para tudo não o tempo é o mesmo para mim é o mesmo para você eu queria que tivesse umas 12 horas a mais porque eu acho 24 horas pouco para mim é tanta coisa que eu quero fazer é tanto sonho para realizar que 24 horas é pouco mas é planejar o teu dia é você saber que você de manhã acorda vai tomar o teu shot o teu café vai fazer tua atividade física daí você prepara o almoço trabalha e atividade física se você quiser eu estou falando da minha rotina né cada um tem a sua rotina e cada um tem o seu tempo para que possa planejar e possa fazer a melhor escolha na sua vida pense nisso Fran você teve alteração de peso nesse processo? com certeza sim você pode falar aqui ou não? posso não para mim é super tranquilo com relação a isso como a Simone falou para mim tudo foi um aprendizado então assim de onde eu vim aonde eu cheguei para onde eu estou retornando falando nessa questão de peso estética alimentação é um livro aberto né então um pouquinho antes da minha gestação até comentei com a Liz eu cheguei a emagrecer 18 quilos né foi por causa da mudança da alimentação por causa dos hábitos que eu consegui engravidar demorou 10 anos para eu conseguir engravidar né eu não sabia disso mas né foi um acaso aí na minha gestação eu engordei bastante né voltei no processo ali a gente aproveita por ir dar uma amamentação né para dar uma reduzida também mas voltei a engordar pela questão da alimentação e agora no período nesses dois ciclos do detox ou seja há dois meses de dois meses para cá já foram praticamente 5 quilos eliminados de maneira sustentável que é mais importante porque às vezes a gente pensa vou tirar aí 18 quilos só que não é sustentável você tirou nutriente você tirou um estilo de vida você tirou uma memória efetiva da pessoa que vem fazendo aquilo há uma porrada de tempo e você tocou num assunto que eu acho que a Liz pode responder a pergunta interessantíssima nesse sentido que é sobre fertilidade e detox porque hoje a gente já sabe que o excesso de toxina no corpo impacta na motilidade na produção de espermatozoide na motilidade do espermatozoide na formação dos óvulos na maturação dos óvulos não é isso? Muito, muito e essa quantidade de química além de está até na água que a gente toma é impressionante é o solo que produz um alimento contaminado então às vezes a pessoa até tem um estilo de vida legal mas não se atenta a cuidar de uma água filtrada por exemplo uma água de qualidade não se atenta a suplementar aquilo que de repente o solo não está trazendo porque ela não está conseguindo encontrar na versão orgânica e realmente também o emagrecimento também tem dois viés tem muita mulher que perde a fertilidade porque acaba com a gordura da vida hoje em dia as mulheres têm medo por exemplo só come peito de frango não come mais coxa porque tem medo da gordura da pele foi criado uma geração atrás esse medo e aí às vezes a mulher restringe tanto gordura que não tem gordura suficiente para a produção dos hormônios enfim mas também tem o viés de que esse mundo que está aí a carbolândia onde quase todas as refeições são mais baseadas em carboidratos refinados porque o carboidrato é importante mas esses refinados eles fazem realmente a questão da insulina da resistência à insulina e isso tem muito impacto na fertilidade então quando a pessoa se propõe a fazer uma alimentação mais regrada geralmente ela faz uma alimentação que melhora essa questão do pico insulinêmico da liberação de insulina adequada e aí isso promove realmente um óvulo melhor com certeza também o maridão também vai se ela fez essa alimentação ele também vai ter algumas situações que ele vai incrementar e também vai ficar com um potencial melhor no espermatozoide dele tem tudo a ver deixa eu só perguntar quando a Lizy falou do refinado gente o que é muita gente ainda tem esse pré-conceito e não sabe o que é algo refinado tudo que passa por um processo de refinamento ele passou por um processo de limpeza então se você pegar o açúcar o açúcar em natura ele é escuro a origem é o mascavo passa por um processo vem o demerara depois o cristal e depois o refinado e para chegar do escuro para o branco ele passou por um processo de limpeza certo? o que foi colocado nesse açúcar para ele chegar nessa cor no branco então aí você tem o refinamento então é muito importante procurar coisas produtos e alimentos na forma in natura falei do açúcar mesma coisa pode acontecer com arroz com a farinha então sempre optar pelos integrais pela quantidade de fibras que vai manter nesse alimento e vai evitar essas substâncias químicas entrando para o nosso corpo e essas fibras elas agem como vassourinhas até continuando um pouco do que o Júlio já comentou eu sempre falo pedagoga também sempre tenho minhas historinhas é como se fosse uma vassoura mesmo dentro do organismo vai colando no colesterol na gordura ruim e aí se a gente coloca por exemplo em casa se a gente só varre a casa com a vassoura vai limpar a casa mais ou menos a gente precisa jogar uma água ali também para a limpeza ficar completa então assim é mais ou menos o objetivo do detox a gente coloca alimentos que vão agir como vassourinhas e vai colocar também bastante água para conseguir jogar fora essa sujeira vai colocar os chás enfim então realmente tem regras a serem cumpridas e aí por isso que vai funcionando que promove essa limpeza e eu digo assim desde o primeiro detox que eu fiz até hoje o shot matinal continuou na minha vida então muitas pessoas dizem meu Deus como é que você vai tomar o açafrão o limão é muito ruim ou o vinagre que a gente propõe daí a gente vai incrementando pode ser o gengibre ou pode ser a glutamina ou o própolis e é algo que eu comecei no detox lá em 2020 até hoje diariamente e se eu fico sem parece que faltou alguma coisa no meu dia e outra coisa é o consumo de água a partir do momento que eu fiz o detox eu sentia tanta necessidade de água tanta necessidade de água no meu corpo para ir limpando parece as toxinas que o corpo vai liberando e até hoje eu consumo muita água então são são coisas que hábitos que ficaram aí para sempre então por isso que eu digo participe do detox que você terá hábitos que você vai levar para a vida inteira até o cheiro do suor dela muda quando ela está fazendo detox é verdade? suor para com isso vai para a academia volta e enxerga porque o corpo está expulsando e a água é um diluente natural a gente precisa muito de água você que tem caso que ainda não está convencido disso deixa eu te falar um negócio se você não beber água o seu corpo tem que reciclar água do seu cocô menos água mais água de cocô você está tomando então você quer evitar? água eu quero um spoiler do detox assim eu sei que vocês estão falando de alimentação de processo e tal me fala a rotina de um dia de detox o que vocês têm que fazer? Fran, conte você posso só fazer um comentário antes? pode com relação a essa questão de que a Simone comentou as pessoas falam que não tem tempo para fazer só quero fazer um comentário com relação a isso que no início no primeiro detox eu levantava mais cedo programava todas as minhas refeições do dia e no dia anterior também eu já deixava pré-programadas as refeições do outro dia então foi bem bacaninha depois que passou eu vi que eu me auto-sabotei então eu falo para você que fala que não tem tempo para fazer as coisas eu saio cedo para trabalhar deixo meu filho na escola chego em casa tenho toda a rotina meu filho tem três aninhos e olha tem bastante energia então assim dá tempo é só querer tá? a rotina do detox é o seguinte gente a gente acorda toma o shot matinal tem vários tipos de shot um pouco depois contando 12 horas da última refeição nós fazemos o nosso café da manhã que é um ovinho caipira algumas sementes e alguns tubérculos talos que a gente coloca ali pode colocar a fruta durante o dia nós temos ali o consumo de no mínimo três xícaras de chá no meio da manhã a gente toma um suco verde que ele é super nutritivo ele quem tem o costume de deixar as fibras junto ali dá uma saciedade maior no almoço a gente come comida de verdade é arroz é feijão é legume é salada e carne gente no período da tarde temos as castanhas os nuts que são vários que a gente pode comer também tem mais um suco verde muita água durante o dia e pra fechar com chave de ouro é a sopa do detox gente ela é super nutritiva eu até comentei com a Lise no último tá calor eu posso fazer todos os preparos grelhado assado ela falou Fran pode mas gente na semana acabou esfriando e eu acabei fazendo a sopa mesmo assim mas dois dias esquentou e foi super tranquilo então assim dá pra tomar a sopa legal e ainda você tem a ceia lá pra fechar com chave de ouro uma frutinha né e interromper o teu dia então assim não passa fome é super tranquilo vem com a gente que vale a pena mais argumentos pra fazer menos desculpas pra não fazer sabe que tem uma pesquisa que foi feita na década de 90 vocês devem ter acompanhado que se chamava teste dos marshmallows as crianças sentavam numa mesa como essa eles recebiam o marshmallow e a pessoa dizia olha se você aguentar x tempo sem comer eu volto aqui e te dou um segundo e isso o teste pra mostrar o quanto que as pessoas tinham essa coisa do impulso de não conseguir de pá e teve um pesquisador que muito tempo depois ele teve uma ideia ele falou eu quero saber onde é que estão aquelas crianças que fizeram o teste do marshmallow porque não era só o teste que interessava ele queria saber o que essas pessoas fizeram e ele descobriu veja que coisa interessantíssima que as crianças que participaram do teste e que não conseguiram se segurar e comeram o marshmallow eram mais obesas do que os outros então a gente tem uma questão mental envolvida aí que é extremamente importante e o detox né Lizy ele precisa ter uma preparação mental por isso que a participação de um grupo em que você vê as pessoas postando foto mandando as suas experiências faz diferença não faz? com certeza a gente inspira né quem conseguiu fazer acaba inspirando quem não conseguiu e aí você vai vendo que é possível né existe aquelas fases né pré-contemplação contemplação tem gente que entrou no detox e não fez com a gente tava disposta a fazer não fez mas depois de ver que era possível que não era tão pouco porque a mente dela tava ali pensando nossa mas é só isso nossa mas é só vegetais mas aí ela viu o pessoal fazendo e ah eu também consigo eu vou vou lá e fez né e tá trazendo gente como a Fran tá inspirando outras pessoas então a gente vai criando esse movimento super interessante e vai inspirando as pessoas vai inspirando e deixa eu comentar uma coisa quando a gente chega no quinto dia é uma força que a gente tem eu não sei da onde vem essa força se é do alimento se é da nossa mente ou se é da sensação de vitória de você ter conseguido passar por aquele processo por cinco dias então além de trazer todos esses benefícios pro nosso corpo né que a gente fala de nutrientes e tal é uma sensação muito boa de vitória pra nossa mente então é uma mudança de mentalidade aonde a partir do momento que você vê que você é capaz de controlar sua alimentação você mantém o controle na sua vida sobre tudo sobre tudo sobre todos os outros aspectos aqui a gente tá falando específico de alimentação mas é qualquer no seu trabalho na profissão com seu filho com seu esposo no seu relacionamento na tua rede social enfim na igreja qualquer coisa você tem o controle sobre sobre você então além do detox trazer todos esses benefícios traz esse benefício pra nossa mente é muito muito libertador é porque a autoestima começa a ter um insolovante também minha libido melhorou minha energia melhorou meu sono melhorou aliás isso é uma coisa importante que eu quero que vocês comentem durante o processo do detox é incrível a quantidade de pessoas que relatam a melhoria de sono imediato não é? sim meu principalmente melhorou nos primeiros dias às vezes elas relatam que não mas acho que é realmente essa questão da ansiedade mesmo do novo é a neofobia é um processo novo que a pessoa tá vivendo então algumas ficam realmente angustiadas com essa questão algumas relatam taquicardia um funcionamento intestinal assim muito intenso e é realmente a intoxicação dando sinais de que ela tá aí né? depois tudo vai se corrigindo a questão da atividade física é muito interessante né? porque os três primeiros dias dá a impressão que a gente não vai conseguir chegar na academia vai se arrastando mas vai não dá pra aumentar peso porque não é intuito da semana o intuito é detoxificar não é ganhar massa né? fazer também não vai fazer depleção com a quantidade de proteína que a gente coloca ali mas realmente como o carbo é a principal fonte de energia pro glicogênio muscular né? a gente vai ter sim uma diferença ali mas depois que passa os três primeiros dias e o organismo passa a usar as próprias células ruins né? no processo de autofagia é incrível como a gente se sente o quarto e o quinto dia a gente ganha uma força que a gente até é capaz de aumentar o sexto o sétimo também dali pra frente tudo foi de um jeito exatamente além dessa questão do domínio né? que a gente se sente realmente dominando no controle das rédeas da nossa saúde da nossa alimentação né? a gente também ganha um organismo que entende um novo mecanismo de funcionar e isso repercute em várias esferas da nossa vida é uma sensação inexplicável e é realmente só três, quatro dias que a gente já consegue perceber então isso é uma coisa interessante porque se a gente for comparar combustível que a gente põe no nosso carro com o alimento que a gente põe pra dentro você tem aquele combustível daquele posto bandeira estranha que não tem nem nome que você não sabe nem o que que tá lá tem aquele que você coloca uma gasolina razoável tem aquela gasolina que é a mais pura e tem a gasolina azul sim esse é um filé pra energia do corpo é a mesma coisa a glicose essa glicose simples que a gente tem do carboidrato simples é o posto sem bandeira quando você pega uma proteína gente olha que coisa importante de carboidrato você não forma proteína mas de proteína você forma glicose o seu corpo adapta e olha que isso é interessante por quê? porque a gente não forma glicose pra caramba você forma só a glicose que o corpo precisa isso é interessantíssimo e olha uma coisa interessante aqui em relação a questão da gordura natural que as meninas estão falando das castanhas por exemplo quando você vai pegar um grama de gordura ele tem nove calorias só que essa caloria ela vai formar um tipo de energia o corpo cetônico que é a gasolina azul do corpo é por isso que quando você chega no quinto sétimo dia que a sua matriz metabólica saiu da glicose simples lá e começou a fazer esse processo do uso do corpo cetônico o corpo parece que tá e a mente e a mente né Júlio eu lembro que no primeiro ciclo eu tava preocupada que na sexta-feira eu teria uma apresentação grande de trabalho pra fazer e gente eu nunca apresentei tão bem a minha mente nunca foi tão ágil né é realmente impressionante tanto que boa parte dos avatares aí do passado Jesus Buda Maomé esses caras todos tiveram a sua iluminação enquanto estavam fazendo o processo de jejum que é onde a gente adapta a matriz metabólica usa corpo cetônico e o cérebro tá e é legal ouvir vocês falando porque muita gente que vem aqui falar sobre processos vem falar só da parte boa não fica impressionante nem tudo é flores tem dificuldade não tem não tem coisa que a gente tem que adaptar ali do nosso dia a dia você tá falando da ansiedade você tá falando da questão do cansaço dos primeiros dias é legal isso que vocês estão falando sim sim o salsão acho que o salsão é outro calo no sapato de muitas porque nós temos pessoas do Brasil inteiro entrando com a gente nesse processo e o salsão ou a tangerina por exemplo elas tem nomes diferentes começa por isso é muito incrível a gente põe na lista de compras uma mexerica mimosa acho que eu escrevi aí tem gente do Brasil inteiro o que é mimosa né ou o que é o salsão daí a outra o aipo então a gente amplia até o nosso repertório alimentar e realmente quem que come salsão hoje em dia né aí às vezes é difícil de encontrar o ingrediente então também tem essa dificuldade a gente sugere que seja tudo orgânico então tem a dificuldade que infelizmente o custo gente é impressionante não deveria ser assim né mas tem daí esse custo um pouco dependendo da região do país que a pessoa tá é um pouco mais elevado mas depois dos benefícios ela agradece de ter a saúde é bem mais barata lutada a favor disso é a saúde é bem mais barata exato certeza que ruim 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 tá doente por certo ruim tá doente que mais Fran você vê até com relação a essa questão do custo né teve uma colega no grupo até foi aquele primeiro grupo que foi criado antes do detox né que o doutor participa que teve uma colega que falou assim eu prefiro investir no gasto com minha alimentação do que depois com remédios e isso é uma verdade né a mais pura verdade e assim a gente já tá aí quase com uma hora de gravação eu quero que você me diga uma coisa pra aquelas pessoas que ainda estão na dúvida será que eu vou o que você diria pra elas depois de ter participado de dois ciclos olha o que eu digo pra você que está em dúvida na verdade eu preciso te fazer uma pergunta como você vê o seu corpo hoje você você vê o seu corpo como um simples monumento que está por aqui pra fazer algo ou você vê algo que foi te proporcionado pra que você tenha uma vida saudável e que você deixe legado pras pessoas então se você tem essa consciência de que o teu corpo precisa ser alimentado respeitado esse é o momento pra você virar a chave assim como a Simone virou em 2020 e eu considero que foi o momento de virada novamente pra mim então eu falo pra você venha porque vale a pena porque através de você que está em dúvida se você tem uma rede de apoio que não te apoia com certeza você pode influenciar sim essa rede de apoio e mudar a realidade da tua vida porque hoje você pode não ter doenças no seu organismo mas se você continuar se alimentando de uma forma equivocada alimentos que não são condizentes com que a natureza nos oferece com certeza você vai adoecer o teu organismo então esse processo pode se tornar menos doloroso você iniciando ele agora menos doloroso por quê? ser saudável ser magro é difícil mas ser gordo também é difícil você ter formar uma saúde boa é difícil é porque tem um processo mas você ser doente também é então basta você escolher o qual difícil você quer pra sua vida e o que eu falo pra você é vale a pena vale a pena você vir e fazer a transformação na sua vida eu tenho uma frase legal que fecha bem essa fala da Fran preste bem atenção no que você está comendo agora porque senão você vai passar boa parte do seu futuro corrigindo as cagadas que você fez no seu passado entendeu? quando você está comendo certo agora você está projetando um futuro que vai te trazer uma vida equilibrada uma vida feliz quando você está comendo errado agora isso aqui vai virar passado e esse passado vai tomar boa parte do seu futuro tomando remédio correndo atrás de médicos correndo atrás de hospital então repito pra você preste atenção no que você coma agora porque senão você vai passar boa parte do seu futuro corrigindo as besteiras que você fez lá no seu passado e eu tinha um professor na graduação o senhor Mário Sérgio Cortella que ele falava assim gente a gente tem que ser mais do que um tubo humano que só come e caga né? não é possível a gente tem que ser mais do que só isso e é verdade porque hoje a gente vai olhar pra nossa vida eu não sei se vocês já fizeram essa conta você sabe quantos quilos de cocô a gente produz na vida? só você pra fazer essa conta Júlio de duas a quatro toneladas de cocô na vida a gente não pode só produzir merda na vida a gente tem que fazer o que? a gente tem que pensar uma vida equilibrada uma vida feliz você tá com um filho de três anos esse filho exige tempo ele exige dedicação ele exige energia e muitas vezes as pessoas a impressão que eu tenho olhando pra alguns dos meus pacientes é que as pessoas estão andando como se elas estivessem sabe aquelas bolas de ferro aqueles presidiários antigos que andavam com aquelas bolas e as pessoas elas estão se arrastando na vida elas não estão vivendo elas não estão imagina cara você levantar de manhã cedo e não querer ir pra vida a depressão faz muito isso imagina uma pessoa que as dez horas da manhã às três horas da tarde tá morrendo tá sem energia o cara não tem energia pra num final de semana ir brincar com a piazada e tal e isso não é vida né bom ainda falando sobre detox perguntei pra Fran agora vou perguntar pra vocês duas o que vocês dizem olhando no grão do zóio do cara que tá lá do outro lado pra que a pessoa de uma vez por todas vire essa chave você como profissional mas você principalmente como uma pessoa que um dia fez essa virada de chave e mudou a sua vida e não só a vida dela mas mudou a minha porque eu também como aquela sopa de noite tá e é boa aquela sopa de noite mudou a vida dos nossos filhos mudou a vida dos meus pais da sua mãe porque a gente começa a ver o resultado na pessoa e você fala é tô querendo também você tem uma linha pras pessoas quer falar primeiro Lise bom quero dizer pras pessoas que permitam-se que venham que contemplem que é muito acessível e é uma época do ano realmente muito interessante né nós estamos virando um novo ciclo então inclusive tem um novo ciclo detox já das matrículas abertas quanto antes você se inscrever antes você vem vai receber a nossa orientação a nossa acolhida vai conhecer pessoas inspiradoras como a Fran e enfim no dia 18 antes do Natal bem pré-Natal quer fazer um pré-Natal aí detox vem com a gente são 5 dias só depois você vai chegar super bem no teu look natalino né vai participar de todas as festividades em janeiro vamos fazer novamente depois em fevereiro a gente pega na tua mão mesmo né é impressionante também Júlia eu vejo que uma das perguntas que eu faço antes de atender as pessoas é você já teve acompanhamento nutricional? não as pessoas a grande maioria nunca teve então é uma oportunidade é um processo coletivo então fica mais acessível mas você tem total suporte técnico meu da Simone as meninas que já estiveram conosco também tem muitas ideias pra trocar com vocês então permita-se né se dê esse presente de Natal que vai se tornar um presente pra sua vida e você que já participou de algum detox e que tá vendo a nossa gravação aqui comenta aqui embaixo inclusive dúvidas perguntas sugestões coloca aqui embaixo porque as meninas elas estão atentas aqui no Curitiba Podcast as perguntas de vocês e à medida que é possível também a gente vai respondendo né Simone eu estava pensando aqui né do relato que você comentou agora né de que como nós podemos influenciar pessoas né você comentou da 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 minha mãe da minha tia dos seus pais então nós como pessoas assim a gente está aqui porque nós tivemos o ensinamento dos nossos pais dos mais velhos e a gente preza por isso e e damos muito valor a isso e quando a gente vê que consegue de alguma forma tocar o coração dessas pessoas é muito gratificante porque quando a gente olha pra alguém mais velho a gente vê ali um ancião alguém que tem um conhecimento muito maior do que você não digo um conhecimento didático mas um conhecimento de vida mesmo uma experiência de vida e quando você vê essas pessoas é seguindo você vendo que o teu exemplo e não é o teu exemplo ali falando na orelha daquela pessoa diariamente não é você ver acompanhar a rotina daquela pessoa e ver que realmente o que ela tem feito está dando resultado e quando você tem a certeza e a aprovação disso é muito gratificante e isso que o Júlio falou é real minha mãe voltou a ir pra academia minha tia também com 65 anos nunca tinha precisado numa academia e está fazendo aula de pilates minha sogra meu sogro também cuidando da alimentação deles então isso é muito gratificante pelo processo que a gente tem feito que a gente tem batalhado e pelo objetivo de vida meu e do Júlio então quando a gente quando eu vejo isso eu tenho a certeza que eu estou indo pelo caminho certo e quando eu aceitei participar desse processo junto com a Lise do ciclo detox eu falei pra Lise assim com certeza porque ali foi a minha a minha virada de chave foi a partir dali que eu mudei minha consciência minha mentalidade sobre o alimento e eu sei como isso é penoso pra você que está aí sentado no sofá pra você que está aí trabalhando às vezes só escutando esse podcast e acha que não tem solução que não tem caminho que você não tem por onde ir só que eu estou aqui junto com a Lise pra conduzir você pra pegar você pela sua mão e levar você pro melhor caminho que você pode escolher na sua vida porque a escolha depende de você e se você quer é possível você fazer a decisão está nas suas mãos é só vir com a gente pro próximo detox que você só vai ter benefícios daqui pra frente isso aí tem uma passagem na neurociência que a gente utiliza uma pirâmide que é a pirâmide da transformação ela começa assim a primeira a base da pirâmide é a tomada de decisão ponto sem tomar decisão você não sai do lugar não faz nada a segunda fase da pirâmide é buscar conhecimento técnico a terceira fase é praticar se você não praticar não adianta nada serve pra nada você pode ler 500 milhões de livros ser o maior especialista do mundo falar mal dos outros e não praticar e a pontinha da pirâmide que é o diamante da pirâmide chama frutificação que é quando você atingiu o teu resultado você atingiu o teu resultado e agora você está em prol daqueles que estão buscando resultados parecidos gente isso é divino é por isso que o topo da pirâmide ali é aquela coisa do olho que tudo vê sabe que é um diamante é isso é frutificar e o que vocês estão fazendo aqui é um trabalho lindo parabéns pelo trabalho de vocês eu acompanho vocês parabéns pelos seus resultados eu espero que você influencie muitas pessoas da sua família que estão aí no seu meio cultural participe ativamente porque agora vocês todos vocês todas tem o dever moral de frutificar ficar guardado só para a gente e aqui para o Curitiba Podcast é um prazer enorme receber pessoas que estão dedicadas a si mesmas aos outros à sociedade ao bem comum resultados incríveis sair da sua casa sair da sua família do seu conforto para vir aqui contar a sua história eu me sinto agraciado eu me sinto muito feliz e em nome do Curitiba Podcast eu agradeço a vinda de todas vocês deixando agora para vocês os dados das redes sociais das meninas para quem quiser acompanhar começando pela doutora Liz arroba alimenta underline Liz nutre e pedagoga Simone Simone Lucman L-U-C-H-M-A-N-N esposa do Júlio quem segue o Júlio ali já é só copiar o sobrenome arroba Francine Talamini o Francine é com Y vai ficar aqui na descrição né gente vou deixar aqui na descrição para vocês meninas excelente dia excelente final de ano para vocês para você que está acompanhando a gente aqui ainda nesse ano de 2023 excelente final de ano e para você que ainda vai ver a gente em 2024 2025 2026 e você tem uma vida incrível alucinante porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui um beijo gigantesco e até o nosso próximo vídeo obrigado e aí e aí e aí